e fala aí galera beleza voltamos aqui com siberia the world before galera seguinte eu não me lembro que eu tinha feito no vídeo passado não tiver a beleza eu mudei a linguagem galera eu botei em inglês para dar uma variada para ver se fica legal spoiler de tempo de guerra ah tá isso aqui a gente já viu bom vambora né no vídeo passado a gente leu as coisas ali a gente só tem que dormir agora vamos subir vai continuar nossa história embora inspecionar que tem aqui a gente já viu isso aqui no começo eu tô doido vambora se embora galera continuar nossa história e quarto esse aqui é o meu quarto tem correspondência aqui no chão do not disturb well all right then beleza não perturbe olhar olha tem uma carta do médico legista vou observar valgan institute for forensic science and medicine coronel blake colonel blake quem é coronel blake e eu não vou abrir carta tá ligado isso é errado vamos olhar aqui embaixo e tem alguém aqui dentro bom a gente ainda não falou que a pessoa daqui a pessoa desse quarto aqui vamos só dormir e vamos dormir passar o dia talvez a gente a gente descubra algo amanhã então Amém. Acionar melodia. Hum, inverno de 83. Mais uma lembrança dela. Quer dizer, agora é uma lembrança da Sarah, né? Nova Jersey. Inspecione a casa antes de pegar a caixa de música. Dá pra sair? Não vou falar a verdade, não. Não vai brincar? Não fez trabalho? Não é justo não, porra. Tem que fazer os trabalhos. Vamos vir aqui. Ih, mano. A mãe tá bebendo muito ali, né? Aparentemente ela... É tudo garrafa de cerveja ali, né? O que que é isso aqui? Ah, tem uma carta. Carta de trabalho para Richard. Ah, uma outra carta para o pai. Mas o pai morreu, né? Na última vez, me levou a mãe dias para encontrar a força para abrir ela. Ah, a mãe não abre as cartas. Beleza. É, mano. O pai morreu, a mãe não tem força para... Tem mais coisa aqui? Para inspecionar? Não, não tem. O que que será que tem aqui? Antes de mexer no quê? Encontre a caixa de música. Tá, mas antes de encontrar a caixa de música, eu tenho que olhar a casa. Vamos olhar a casa. O que que é isso aqui? O piano que a mãe pediu, provavelmente, vai estar aqui. Um piano? Não poderia trazer a minha própria para dizer que eu queria um pedaço de música em vez. Ha! Ela queria uma bateria ao invés de um piano. O piano que a mamãe... Ah, tá. Mesmo texto. O que que tem aqui? Remédios? Remédio de quê? Pílulas de Sarah? Como assim? A Sarah? Para a mamãe ficar mais calma. Por que que está escrito pílulas de Sarah? Se é para a mãe dela? Vamos ver aqui. Carta do vovô e da vovó. Querida Sarah, seu pai e eu queremos dizer que sentimos muito pelo que aconteceu com o Richard. Estamos preocupados com seu bem-estar. Meu amor... Preocupados com seu bem-estar, meu amor. Você pode ser adulta, mas ainda nos preocupamos com você. Você foi muito desejada por nós. E seu nascimento foi bastante delicado. Mesmo agora tendo sua própria filha para criar, é difícil para nós vermos você sofrer. Você sempre foi o nosso orgulho e a nossa alegria. Lembre-se, querida. Estamos aqui sempre que precisar e pode contar conosco enquanto estivermos vivos. Não importa o que aconteça, estaremos aí com você na primavera para o seu aniversário. Avise se quiser que fiquemos um pouco com vocês até que se recupere e partiremos daí quando menos perceber. viver com todo o nosso amor, mamãe e papai. Beleza. Então o marido morreu e ela ficou sozinha com a filha. Isso deve ter matado ela, né? Ela deve ter virado alcoólatra. A mãe da... A mãe das... Caralho. Engraçado. Vamos dar uma olhada para cá. Bom, o jogo manda a gente olhar pela casa, né? Inspecionar tudo. Um livro. Presente do vovô e da vovó. The Magic Mountains, Thomas Mann. O avô e a mamãe da Nova Iorque me dão para o meu último aniversário. Eu realmente deveria ler. Ou, pelo menos, o avô ou as páginas, para que pareça como eu lê. Ela não lê os livros que os avós mandaram, cara. É bem criança, anos 80, tá ligado? Não lê. Fecha a gaveta. Vamos esbarrar aqui com a... Com o lado da costela. Já aconteceu com... Ah, o passarinho que ela usa até hoje para dormir. Continuar explorando. Pera, isso é a caixa de música? Isso não é a caixa de música, né? O jogo mandou encontrar... Eu tô com medo dessa porra ser a caixa de música. Aí o jogo dá como se fosse a caixa de música. Vamos olhar aqui as coisas. Não, já olhei aqui fora. Deixa eu falar com a mãe. É, a mãe tá tranquila na dela. Ah, esse era o pai. Esse era o pai dela. Por quê? Não, não é o mesmo cara. É impossível que seja o mesmo cara do passado lá. O namorado da... Mano, parece. Parece a menina lá do desenho. Parece a avó dela. Parece a... A personagem do passado lá, a avó dela. Cadê a minha caixinha, porra? A caixinha de música era isso, então. O jogo... Eu ia pegar isso aqui e o jogo ia contar como se fosse o... Caixinha de música. Ah lá. Não é nem uma caixa de música. É um passarinho, tá ligado? Ainda bem que eu fui checar as fotos. Ah, não. A mãe é... A mãe é aquela da foto. Eu confundi com a... A mãe parece também. A menina do desenho. De onde ela saiu? De onde ela saiu? A legenda... A legenda tá estranha. Eu já te disse. A tua irmã e a irmã me dão a mim quando eu era pequena. Não parece que seja da Nova York, mas... Eu não sei. Deve ter sido na família para sempre. Eu só amo isso. Você sempre gostou. Desde que você era pequena. Você me dá para quando eu era pequena? Talvez. Se você é uma boa garota. Quando eu era pequena. Então, quando vai ser isso? Talvez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 eu estou assistindo a voltar para 2005 Beleza, ela não foi ver a mãe dela, né? Desde que a mãe dela morreu e ela não viu a mãe. Leia a carta. Queria, Kate, onde você está agora, apesar das notícias que ela contém, eu espero que essa letra você tenha chegado ao tempo. Oh, dê-la uma resta, Olivia. Hum, a irmã dela de novo. É a irmã dela, Olivia? Use a introspecção antes de ligar para a Olivia. Tá, mas eu quero usar a introspecção. Como é que eu faço? Eu já li a carta. A mãe dela faleceu. Ah, essa aqui eu já li, mano. Ah, ela é amiga, ela não é irmã. Eu já li essa carta antes, não li? Tá, como que eu faço a introspecção? É lá embaixo? Ou ela vai tentar fazer aqui? Como é que eu uso a introspecção? Use a introspecção antes de ligar para a Olivia. Aonde que eu uso? Vai ser lá embaixo, talvez? Eu quero cumprir esses objetivos secundários. Eu não quero ficar sem cumpri-los. Ah, quem você acha que você é, Olivia Foster? É fácil me julgar e me ensinar de Nova Iorque. Você não sabe nada sobre o que eu passei, sobre o que eu tive que endurecer desde que deixe a Hans. Beleza. Ela tem um rancor dessa tal de Olivia, então. Como que eu uso a introspecção, desgraça? Ah, aqui. Ela vai pensar agora. Não sei por que eu deveria ser tão nervosa sobre fazer uma simples chamada de telefone. Eu quero dizer, eu estou passando em todo tipo de peligro, e ainda, olha aqui, eu estou preocupando com o meu melhor amigo. Oh, e eu acho que eu costumava minha vida no telefone, com ela. Então, o que eu risco? Criticismo? Criticismo? O que eu gostei do que você gostaria de ver com a minha mãe? O que eu gostaria de ver com a minha mãe? Em qualquer caso, Olivia não está parando criticando-me, desde que eu deixei Valadilene no Hans Vorarlberg's train. Eu sou a pessoa que deveria criticar-me. Eu, eu quero dizer, não, ela não é a pessoa que me engança de minha absintheir para me encerrar-me? Para me encerrar-me, não é a pessoa que me encerrou-me? Hum, agora olha-me. Bom, vamos embora. Faz a ligação. Faz a ligação para a sua amiga. Pronto. Vamos embora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gee, it's so weird to hear your voice after all these years. Got your letter, Olivia. Uh, Kate, I sent it two years ago. I know. Things have been... complicated. Complicated? I see. And so when are you coming back to New York? You know, to visit your mother's grave? You know I can't come back, Olivia. I'm still wanted by the police over the sale of the Varlberg factory. Oh, I haven't forgotten. Believe me. If only you knew how much the accusations hurt your mother. Visit from the police, the requisitions, and just when she was diagnosed too. And yet the poor woman never stopped hoping that her daughter would come back one day. Or at least call to help her in her final days. Uh... Tente me entender. Porra, as duas opções são ruins, cara. Tente me entender. I'm calling precisely because I do care. It's just that ever since Katiusha's death and escaping from the mine, things have been... Yeah, complicated. And then there's the woman in the painting, Dana. What are you talking about, Kate? Just listen to yourself. None of what you're saying makes any sense. Olivia, please. Kate, I... Ugh! Okay, listen to me. I thought... You had plenty of time to think about how you abandoned all of us. Me, your mother, Dan, or even that poor Mr. Kenton. And maybe felt at least some remorse. But I guess I was dreaming. All you do is keep chasing castles in the sky and ignore those who care about you. Uh... Eu entendo. Eu não vou nem tentar brigar. Eu entendo. I understand why you're mad. Do you think I'm not mad at myself? Well, I hope so. But there's nothing I can do now to change what happened. It's over, Olivia. All I have now is the woman in the painting. Oh, Kate. I should have known. And I should never have asked you to call me. Goodbye, Kate. I hope you find whatever it is you've been looking for these past three years. One thing's for sure, though. You wanted to be alone. And that's how you're going to stay. Caralho. Caralho. Per merda Era melhor não ter ligado Agora ela vai dormir Não conseguia dormir antes Agora ela vai ter que dormir É, mano A ligação acabou com ela É, mano Ok, vamos lá, kiddo Outro dia, outra página Um novo dia em Wagen Eu tenho que levar a trama para aquela Academia Música Onde a Dana Rose foi estudante nos anos 1930 Um pouco de sorte Eu acho que eles não vão ter nenhum registro da Dana Como ela era uma vagueirana Eles vão ter apagado tudo sobre ela Tenho quase certeza Fale com o Fra Wagener sobre as últimas descobertas antes de partir Eu tenho algo para inspecionar aqui Ah, fotos As fotos que eu peguei lá Essas aqui são as fotos que eu tirei lá do lugar O que mais tem aqui? Essa aqui é a paleta Ah, aqui é o rastro, né 2005 As lojas de sapato Beleza, vambora 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 Frau Wagner é a senhora dona do lugar Eu interajo com o PC? Acho que eu já interagi o máximo possível com o PC Vambora Computador ali Vou falar com a mulher E aí, senhora Conte-me tudo, senhora Ah, senhora Walker Você dormiu tudo bem? Ah, tudo bem, obrigado Agora, tem algo que você precisa? Olha Eu vou perguntar sobre tudo O refúgio Eu fui para o refúgio de Zilberspiegel ontem Oh, magnífico Eu não concordo com isso, senhora Walker Essas montanhas são a orgulha da cidade Just como o velho Lenny Lenny é muito respeitado em Vargan Porque ela era um guerreiro Quando era um guerreiro World War II Right? Eu ouvi de isso Quando eu estava no refúgio Lenny Renner Ela era um guerreiro Mas para nós Ela ainda é uma herói Pelo menos que o mesmo Não pode ser dito Deu seu pai Mas ainda Todo mundo tem Sua cruz Como dizem O que você quer? O sombra marrom 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 Academia de Música Ok Ok Bom Eu ainda acho Que a gente vai chegar até a academia E não vai ter nenhum registro da menina lá Eu tenho quase certeza Porque a galera de Wagen Vão ter apagado os registros Como é que eu saio daqui? Vambora Tchau, querida Tchau Vamos lá Ah, dá pra correr, ó A moto tá aqui, mano Se fosse no Rio de Janeiro Ninguém Ninguém ia deixar uma moto assim Tinham roubado a moto O Distrito de Música Deve ficar no mesmo lugar de sempre, né No caso Eu vou ter que pegar o bonde O trem pra ir lá E por aqui Provavelmente não dá Será que a gente vai encontrar o Oscar? O nosso bichinho Que desapareceu Vambora Vai Casa de Hóspedes Academia de Música O Refúgio Vamos lá Academia de Música E aí Oē O 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 Vamos lá. Vamos pular. Eu queria ver mais do trem, mas vamos pular, velho. Ó, louco, bichinho. Vamos ver mais um pouco dessa parte aqui do loading. Será que se eu ficar vendo bastante tempo ela simplesmente chega no lugar? Eu acho que não. Vamos ver se vai repetir a cena ou vai ter mais uma nova. Ah, repetiu. Vambora. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 e eu vim aqui olhar não é essa é a catedral não é essa é a catedral eu quero ver o que eu faço na introspecção eu vou entrar naquela aquele bar ali naquela uma loja não é um bar é uma loja e a brand was everywhere new york when i left and now they've even got branches here vamos ler funcionário do mês joshua denki pelo seu excelente desempenho e esforço prêmio concedido por harry beckenbauer gerente regional caralho não dá para falar com o cara não há guten tag guten tag guten tag frulein what can i do for you a a praça how could the square is so well known because of the mechanical orchestra there it used to to be quite the attraction every year the academy's best student would play along with it as did renowned musicians from around the world oh that sounds intriguing is it scheduled to play today i'm afraid not several years back the town council discussed computerizing it but the plan never went through and no one has ever heard its music since so it's a great place to go to the square there are a lot of tourists on the square indeed it attracts thousands of customers every year a veritable boon for us retail shops and for the people of the town too i wouldn't know about that i live on the outskirts as do most of the people what with the rents being as high as they are here you know do you know anything about the vaguen music academy it's the large building across the square there used to be quite renowned worldwide actually but not anymore well from what i gather hardly anyone studies there nowadays i wouldn't be surprised if it were closed well what happened the budget cuts from the town council i guess the academy can't be very lucrative i see thank you i should go now how are you doing frulein come back again and beleza conversamos com o cara eu quero ver mais a lojinha aqui do barzinho dele ah não tem mais nada aqui vambora beleza a academia não é mais renomada né a guerra deve ter destruído a academia Eles usavam como sala de interrogatório, né? Naqueles jornais que a gente leu Devem ter acabado com a academia, mano Os fascistas Vamos vir pra cá Vamos subir aqui Foi aqui que a... Porra Foi aqui que a Dana tocou, vamos dar uma olhada Será que a gente vai fazer uma introspecção aqui em cima? É o único lugar que faltava Ah, é aqui, ó Inspecionar, inspecionar Vamos inspecionar antes de fazer Vamos ler Devido a futura informatização Da orquestra mecânica da praça musical O uso deste piano é estritamente proibido Até a segunda ordem Ah, beleza Então não pode mexer Eu não posso abrir assim Parece que tem sido Mecânico Sejado Ahn... Mapa da cidade Quer dizer, não é o mapa da cidade É a orquestra, né? É Como é que eu mexo aqui Não tem outra interação Que não essa aqui É, mexer aqui não vai dar Vamos fazer a introspecção Esse jogo é muito bonito, cara É bem legal Jogar ele relaxa Eu até esqueço que eu moro no Rio de Janeiro E a qualquer momento pode faltar luz Eu conheço Danna Eu conheço Danna As a waitress At the refuge E yet Everything Seems to fit With her Here Not hard To imagine Her coming here To the music academy To study And who knows Maybe Leon Waited for her Outside One day As a surprise After returning From his Baltayar Expedition To the music academy Vamos entrar na academia Nossa, a academia tá toda Caindo aos pedaços, mano Que triste, cara Caralho, mano Caramba Peça pelo arquivo de Dana Não, vamos ler primeiro as coisas aqui, caralho Wagen celebra os 60 anos de sua libertação Com comemorações na academia de música Uma cerimônia que atraiu centenas de pessoas Para as ruas de Wagen Culminou em um tributo solene aos heróis da libertação Na academia de música de Wagen Seguido de um baile A céu aberto na praça musical A libertação abalou o Ostertal E renovou a esperança do mundo No mundo Do mundo, né Disse o prefeito de Wagen Em um pronunciamento na simbólica academia de música Onde veteranos da resistência foram condecorados Incluindo Mark Thomas Jules Marcatti E Yvonne Leclerc Nossa, não tem como ler essa porra, não Academia de música Uma instituição de ensino de música Com centenária de antes da guerra Tornou-se o comandante Da sombra marrom E após a libertação Foi o quartel-general dos aliados Depois da retirada dos aliados E graças ao financiamento do plano Marshall A instituição pode retomar Sua função inicial de estabelecimento de ensino de música Contudo, em uma nota mais triste O reitor da academia explicou que A queda do número de alunos Além dos constantes cortes de isenções Do conselho municipal Nas últimas duas décadas Devido a política de austeridade De sucessivos conselhos Colocaram a academia Em uma situação de grave crise financeira Ele alertou que a academia Está à beira da falência E indicou que O encerramento das atividades é iminente O tributo de Vagen A sua libertação Foi a última De uma série de comemorações Organizadas por Ostertal Que marcam os momentos críticos Que levaram à rendição Do sombra marrom E o fim da segunda guerra mundial É Vamos ver o que tem aqui no banco Olha Observar Nossa Carta do conselho Aviso de despejo Caralho Conselho municipal Vagen Academia de Música Praça Municipal 15 de outubro de 2005 Presados senhores Em conformidade Com a provisão disposta No IRD 136 Traço 2 Viemos por meio deste aviso Comunicar uma ordem de despejo De imóvel De posse do conselho municipal de Vagen Que está sendo ocupada Pelos senhores no momento Até data limite de 26 de novembro de 2005 O motivo deste aviso é o seguinte O não pagamento do aluguel E juros de mora Até a data estipulada Por parte dos senhores Conforme o disposto no IRD Não sei o que Uma ordem de pagamento Foi entregue aos senhores No dia 15 de setembro de 2005 Mas não houve o registro Do pagamento do aluguel Entre o período de 15 de junho De 2005 Até o dia 15 de outubro de 2005 Caralho Não pagaram mano A academia não está pagando conta Os senhores podem evitar o despejo Pagando todos os valores devidos Até a data limite desse aviso Certifico que no 15º dia de outubro De 2005 Entreguei em mãos Ao senhor Maximiliano Mahler Uma cópia autenticada deste aviso Senhor Wolfgang Schneider Prefeito de Vagen Caralho Prefeito está falando que eles vão fechar Todas essas letras Elas parecem como letras De notícias Provavelmente não estão pagando As billes por algum tempo É mano É ninguém paga as contas Vai pagar a conta como? Não tem aluno porra Caralho Tristeza A academia tão Renomada É tipo o museu nacional Do Brasil pegando fogo A academia de música É uma famosa A academia de música Não é o que eu estava esperando Caralho Mano Caralho Caralho O reitor está tão desesperado Que não tem ninguém para atender Somente para emergências Não é um telefone público O reitor Maximiliano Mahler Caralho Não tem ninguém Tá ligado Eita porra Que isso Que susto Ele assustou ela Você me deu um susto Caralho Caralho I'm just a visitor Aqui I came porque I was hoping To look at The file of a student From the 1930s Oh I'm I'm sorry I It's just That I haven't Time For digging up Old files From 70 years ago I have way Too much to do Here You understand I can tell You're a little Overwhelmed Where's the rest Of the staff Or maybe a Student Could show me You are standing In front of The rector e o único emprego de esta Academia. Meu nome é Maximilien Marler, e me parece que faça a me administrar tudo no prêmio, o mantenimento, o arquivo, e o lot, antes de nós fechamos neste mês. Então, se você não me importe... Eu me desculpe que a Academia está fechando, e eu vejo que você está muito ocupado, mas eu venho tão longe para ver isso. Eu estaria muito orgulhosa se você pudesse localizar. É realmente importante para mim. E então é este lugar importante para mim, também. E eu gostaria de ouvir o Mechanical Orchestra tocar uma vez mais uma vez antes a Academia fechando. Mas, alas, eu não posso, posso? Ah, se... Eu não sei tocar. Ele vai querer que eu toque muito bem. Quilo da puta, né? Beleza. Mas... Eu posso te dizer que o Mechanical Orchestra tem acontecido. Então, em caso de que eu permiti deixar o Papo deOffice fechando, mas eu tenho que dar o seu seu uso. E algumas das outras você encontrará na Cloc Tair. Agora, se você me desculpe por um segundo... O que você... Agora, o que é o nome daquele aluno que você está interessado em? Rose. Dana Rose. E quais foram os anos que ela atingiu a nossa Academia Ilustriosa? Em os 30s. 1937, para ser preciso. Oh. E aqui está. Está em baixo. E aqui você encontrará os reportes de inspecção anual dos mecanismos. By Frau Beckmann. Frau Beckmann? Ela foi a rectora da Academia durante a anos que você falou. Estas são de 1937. Você vê, eu tenho uma maravilha memória sobre o arquivo. Isso é por isso que eu escolhi Frau Beckmann. Porque... Tem algo aqui sobre o Edna Rose que você falou. Dana. Dana Rose. E quais. Você também vai encontrar uma música música com anotações. Isso é o Hymn of Vargain. Que você deve jogar no piano, no square. Para ativar a Orquestra of Automations. Uma vez que você tenha fixado os mecanismos, claro. Tudo bem, então. Aqui você vai. O que você está esperando? Essa música música com anotação corresponde ao piano para o Hymn de Vargain. Alguém tem adicionado anotações. Eles podem me ajudar a tocar o Hymn no piano, no square. Como o rector me pediu. Pode crer. Ah, beleza. Isso são esquemáticos das máquinas lá fora? Eu pergunto o que ela deveria representar. Seria o posicionamento delas? Não tem como saber, mano. Só olhando... Tem coisa anotada aqui atrás, mas... É, não tem como saber. Vamos olhar aqui. Ah, tem mais coisa aqui. O reporte que a rectora da Academia enviou-se com a ajuda de Dana nos anos 30. Segundo o rector presente, eu deveria encontrar toda a informação que eu preciso para reparar os mecanismos no square. Ok. Tem tudo aqui. Em teoria, está tudo aqui. O reporte da Academia de Inspeção, 12 de outubro de 1937. Hoje, eu estava preparando para inspecionar os mecanismos musicals que ajudam os estudantes a dar uma publicidade de seus talentos e que ajudam a nos mostrar a qualidade de nosso ensino para os povos de nossa cidade. E aí? A CIDADE NO BRASIL Beleza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caramba, bom galera, é o seguinte Eu acho que eu vou encerrar por aqui, cara Eu acho que eu vou encerrar por aqui Senão vai ficar enorme esse vídeo, cara Cada vez que a gente Vai pro passado, a gente Vê mais coisa e o vídeo dura mais tempo Bom, vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente explora esse lugar aqui Beleza? Falou! Tchau 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 Tchau